A verdadeira felicidade é uma senhora nobre, altruísta, tranquila e recolhida, que mora no interior do castelo da alma, conhecendo e saboreando seus tesouros. Então, a primeira coisa importante é que, quando a gente fala que a felicidade é uma senhora nobre, a gente quer dizer que ela não se satisfaz com pouca coisa. Então, essa satisfação não vai ser permanente se for através só de satisfação de prazeres imediatos, uma satisfação passageira, o poder, o dinheiro, os vícios, qualquer coisa que traga prazer, traga satisfação, mas que rapidamente aquilo ali deixa de ser motivo de satisfação, isso não é realmente uma satisfação verdadeira. E aí sim, essa senhora chamada felicidade, que mora dentro do castelo da nossa alma, ela só vai realmente se satisfazer se for algo nobre, algo ao nível dela. Outro aspecto muito importante, aí nesta metáfora, é exatamente a gente pensar que ela é, essa senhora, além de nobre, ela é altruísta, ou seja, ela não é egoísta. Então, ela se oculta, ela se afasta quando nós buscamos, nós a buscamos com o egoísmo. O que significa isso? É só pra uma satisfação própria. Todos vocês, qualquer pessoa que parar e observar, percebem em si, nos outros, que quando a gente faz alguma coisa só pra gente, aquilo não dá tanta satisfação, prazer profundo realmente, mas quando a gente está fazendo com outros e para outros, né, quem, os pais, pra os filhos, as pessoas que têm a satisfação de dar pra outras pessoas, tem esse, isso já gera uma maior satisfação, uma satisfação perene. Não é uma coisa que vem e vai, é algo que realmente a pessoa pode nutrir dentro de si. E uma outra característica bem interessante da felicidade desta senhora nobre, é que ela é tranquila. E isso significa, não é tranquila, não se diz, ah, para, ficou tranquila. Ela não está ao sabor de uma agitação, ela não precisa de coisas agitadas, ela não precisa de uma desordem para atingir essa tranquilidade. Então, é uma coisa estável, muito sólida, que você não precisa estar se esforçando pra estar sempre mantendo aquela animação.